Quanta saudade vou sentir Quando eu vê-la partir Vou notar no seu olhar, amor Que nada se acabou Vou te esperar, o tempo vai passar Não temos culpa, tenho que aceitar Sei que vou sofrer, pois amo você Tudo nessa vida faz sentido O destino é um perigo Caminhamos sem saber de nada Tenho que encarar a realidade Se me ama de verdade Vai guardar seu coração pra mim Um dia a gente vai se encontrar Eu vou poder mostrar tudo o que sinto Peço tanto a Deus pra me ajudar Porque o nosso amor é tão bonito Só falta você chegar e confirmar O que já está escrito Um dia a gente vai se encontrar Eu vou poder mostrar tudo o que sinto Peço tanto a Deus pra me ajudar Porque o nosso amor é tão bonito Só falta você chegar e confirmar O que já está escrito O que já está escrito Quanta saudade fui sentir Quando eu vê lá Pois amo você Pois amo você Tudo nessa vida faz sentido O destino é um perigo Caminhamos sem saber de nada Tenho que encarar a realidade Tenho que encarar a realidade Se me ama de verdade Vai guardar seu coração pra mim Um dia a gente vai se encontrar Um dia a gente vai se encontrar Um dia a gente vai se encontrar Peço tanto a Deus pra me ajudar Porque o nosso amor é tão bonito Só falta você chegar e confirmar O que já está escrito Um dia a gente vai se encontrar Eu vou poder mostrar tudo o que sinto Peço tanto a Deus pra me ajudar Porque o nosso amor é tão bonito Porque o nosso amor é tão bonito Só falta você chegar e confirmar O que já está escrito Um dia a gente vai se encontrar Um dia a gente vai se encontrar Eu vou poder mostrar tudo o que sinto Peço tanto a Deus pra me ajudar Porque o nosso amor é tão bonito Só falta você chegar e confirmar O que já está escrito Um dia a gente vai se encontrar 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 Um dia a gente vai se encontrar